Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Deixa na frente, deixa na frente, isso, boa, levanta a mão pra mim velho, levanta a mão Levanta a mão pra mim cidadão, coloca a mão na cabeça e entrelaça o dedo atrás da nuca, abre a perna Não, 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 não Passagem, filho? Passagem do que? 55, 180 55, 180? Já abordei você, né? Já, mora aqui no Figo também Mota de quem? Alguma coisa aí em cima? Nada Passagem? Passagem? Não, não tem não Não? Só o fulego meu Você usa o que? Eu não uso nada Não, não uso maconha Não, não uso maconha Nada? Não, não uso Passagem nenhuma? Não, nenhuma A moto não tem procedente então? Ela é de leilão Leilão Só pra mim Só pra mim Tô poder trabalhar em meus serviços E agora eu tô em 68 Tentar eu trabalhar comigo Passa 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 Fica do lado ali Olha pra parede Viva de costas Enteração o dedo atrás da nuca Coloca a mão na cabeça Aí filho Senhora Coloca a mão na cabeça Vira pra parede Calma Se eu bater lá na caneta Qual tá seu nome? Você é o Carlos Romulo né? Você caiu no que? No tráfico E você é inscrito no canal por que? Porque eu gosto de assistir seus vídeos Mas por que você vai assistir os vídeos se eu só atraso o ladrão? Eu sei senhor, eu mudei de vida Você mudou mesmo? Eu sou inscrito no canal do Cabo Cordeiro Faz tempo que você caiu? Acho que no começo do ano Não sei senhor, porque na audiência eu participei Aí falaram que tinha que falar com o policial Foi divulgada lá para o dia 9 de novembro As 14h50 Mas você não compareceu né? Não Sim 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 Tá suave então? Muda de vida mesmo, moleque Cuidado aí, sabe? Tem que cair na real que essa vida do crime não compensa Infelizmente o Brasil tato que criminoso tem vantagens Mas não fez Na real, irmão, ou você vai preso ou você morre Beleza? Vai com Deus Valeu, velhão Valeu, velhão Um abraço, fica com Deus aí Valeu, velhão Valeu, velhão Eita Espera aí Tem o light Caiu, caiu Para, para, para Para, para Para, caralho Vai para Vem cá, vem cá, velho A moto não pegou não? Não Não A moto não pegou não? Essa moto é roubada? Não senhor, por que você não fez ela pegar? É chucato, a senhora já está vendo isso Mas quem falou que queria pegar a moto de vocês? Vocês saíram para roubar? Não senhor, eu não vou falar para você não, é verdade Aquele baile que tem ali no Veracruz O que é a nossa? Ô mano, está vendo? Tá emocionado Certo Por que você não foi embora? Porque você levantou Ela não pegou? Não, ela não pegou, senhor Só que eu liguei para o meu professor Eu assinei tudo de uma vez só, senhor Mostra a mão aí Ô Biro, quer consultar não para ver? Cadê tudo?